Música A Prefeitura de Santo André divulgou na última quinta-feira um panorama sobre a situação financeira do município e revelou que conseguiu equacionar parte da dívida herdada da gestão anterior. Com menos de 90 dias de governo, a dívida de curto prazo caiu mais de 38%. A redução foi possível graças a diversas ações que integram o choque de questão adotado pela administração. Entre as iniciativas estão o corte de secretarias e cargos comissionados, cancelamento do carnaval, contingenciamento do orçamento e a revisão dos contratos de prestação de serviço. Uma das principais preocupações da atual gestão diz respeito ao montante da dívida de longo prazo, que chega a R$ 2,47 bilhões, o que torna Santo André um dos municípios proporcionalmente mais endividados do Brasil. Música TV Mais News. Oferecimento Clique Mac. Tudo o que seu carro ou moto precisa em um clique.